Oi, amores. Deixa eu arrumar aqui mais perto. Primeiramente, bom dia, né, gente? Vamos fazer uma rotininha aqui comigo. Não sei se vai dar certo fazer aqui no quarto, mas vai ter que ser aqui no quarto, que esse é o melhor ambiente que tá com iluminação. Certo, pessoas. Gente, tô com a unha feita. Ai, amei! Fiz um negócio diferente, achei bem estranho, mas agora eu acostumei. Primeiramente, eu vou lavar a minha pele. Agora eu tô com essas frescuras, né? Comprei esses trenzinhos aqui e vou usar. Se inscreve no canal, hoje é o dia, tá? O dia, tá? Tem sol, eu vou tirar essas cortinas do quarto e depois vocês vão me acompanhar aí, tirando as cortinas e tudo mais. Mas antes, vamos cuidar dessa pelezinha aqui, né, bebê? Vou testar essa base aqui, gente. Eu não sei se é bem o tom da minha pele, sabe? Mas, pelo menos era melhor que a outra que eu tava usando, porque eu sou péssima em maquiagem, entendeu? Maquiagem não é comigo, como vocês podem ver, né? Eu vou passar essa base aqui. Eu nem passo muito, mas o pouco que eu passo, às vezes, faz um estrago, porque eu não sei passar. Mas nós vamos passar aqui, vai dar certo. Vou começar a fazer vídeo de maquiagem pro Instagram, eu acho, gente. Tô pensando nisso. Mas eu preciso aprender a maquiar, né? Minha filha. O que que é isso que eu tô fazendo? Gente, peraí, eu vou ter que tirar um pouco. Ah, fui lá na frente do espelho e consegui arrumar, gente. Não ficou tão feio, né? Tá bom, tá ótimo. Agora eu vou passar esse pó aqui. Esse pó aqui é baratinho, gente. Tá? Eu não sou muito de maquiagem, não gosto muito de maquiar. E lá vamos nós, né? Eu acho que esse pó aqui deve ter pagado uns 20 reais. Então é um preço bom. Tem coisas caríssimas, né? Mas como eu não tenho costume, eu tô comprando as coisas agora, gente. Entenderam? Vou tentar minha mão aqui, já. Pra pegar as outras coisas. Amores, as únicas coisas que eu vou passar agora vai ser esse gloss aqui e o rímel, tá? Que também é barato. Mas é da Volts. Da Volts, Volts, Volts. E é um rímel muito bom, tá, bebê? Eu gosto muito dele. Eu tô sem alongamento de cílios, tá, gente? Tá natural aqui. Mas eu passo bem mais rímel, então se eu ficar aqui passando rímel, eu vou ficar horas aqui. Tá? Então, porque eu espero secar, daí eu passo mais uma camada, eu espero secar, daí eu ajeito outra camada. E assim vai indo. Esse gloss aqui, sem brilho nenhum, sabe? É só a vazezinha dele, que eu gosto. Que fica assim. Achei. Perfeito. Maravilhoso. Magnifique. E é isso, gente. Babado, né? Agora eu vou compartilhar com vocês um pouco mais do meu dia, tá? Que eu vou arrancar essas cortinas daqui e vai ser agora. Bem aleatória ela, né? Se arruma pra arrancar a cortina. Fato ou fake? Gente, vai ser totalmente assim, ó. Esse vídeo tá bem louco aqui. Vamos ver se eu vou conseguir. Né? Que era pro Robinho me ajudar com isso. Mas como o Robson, tá aqui. Eu não sou quadrada e eu vou tirar essas cortinas. Agora, gente. Ah, quero pedir uma coisinha pra vocês. Deixa o like nesse vídeo, se inscreve no canal, compartilha pros amigos e pras amigas, tá? Não se esqueçam disso, compartilha muito. E vamos tirar essas cortinas. Eu não sei o que que vai dar, né? Eu acho que vai dar merda. Ai, gente. Eu não vou alcançar. Não vai dar. Eu não alcanço. Realmente. Bah. Por isso que eu arrumo ser baixinha, né? Porque eu sou baixinha. Agora vai. Eu vou fazer até uma escada aqui, ó. Putz, cara. Mas aí, como é que faz pra tirar isso aqui? De arrancar o bagulho daqui. Arranquei. Arranquei. Ai, misericórdia. E agora tem que arrancar o outro lado. Gente, que missão. Pensei que eu não ia conseguir. Quem disse? Quem disse que eu não ia conseguir? Agora vamos arrancar aquela outra lá. Eu vou ter que arrancar aqui desse lado. Ai, essa aqui tá mais firme. Não sei se eu vou conseguir tirar essa, gente. Ai. Vai, isso aí. Sai. Pronto. Missão impossível que não foi impossível. Palmas pra ela. Amores, então é isso. Agora vem comigo que eu vou mostrar pra vocês o que mais que tem aqui na sala. Tirei as cortinas. Agora vou levar ela pra cima. e aqui na sala, ó, tá as caixas e as coisas pra nós fazer mais arrecadação, conseguir mais coisas hoje pra mandar lá pro Rio Grande do Sul. E vou estar enviando as coisas hoje, gente. E que delícia saber e sentir a sensação de que a gente tá fazendo alguma coisa, entendeu? De que eu estou fazendo alguma coisa. Isso é muito bom. Cara, se todo mundo ajudar, se todo mundo mandar, nem que seja uma caixa com roupa, com limpeza, qualquer coisa, você já tá ajudando muito, gente. Então, ó, faça a sua parte. E um beijo no coração de todos vocês. Fica com Deus. E fui. Fica com Deus. Fica com Deus. Obrigado.